Olha só pessoal, o serviço de hoje A gente vai fazer o serviço ali da cozinha, né? Da área de serviço Fazer o piso Inácio veio aqui, ó Oi galera Vamos fazer aqui o pisozinho da área de serviço deles A gente tava conversando ontem quando ele veio visitar a gente aqui, pessoal Ele disse que vinha fazer hoje Tamo aqui, né? Evanilson também veio, ó E aí galera? Evanilson tá aqui de novo E não pode faltar o pai, né? O pai quando não apresenta o pai, ele tem que ser o primeiro, né? É a chave pessoal, né? É, mas o pai tava colocando o intestino, né? Eu apresentei o rapaz primeiro Mas a gente vai fazer hoje, pessoal Pra já já a gente inaugura aí uma comidazinha no fogão Fazendo o piso pelo menos dali Porque da casa toda não vai dar pra fazer agora não Porquanto que a gente tem que trazer pedra, né? O trator não tá passando Trazer mais areia Fazer uma chichada É Uma chichadazinha com feijão maduro, feijãozinho de corda É bom demais, viu? E o tempo pra cá, ó Hoje tá nublado Hoje vem chuva cedo Olha só a pedra que a gente tá usando aqui, pessoal A gente pegou ali na mata Olha aí Boa, viu? Essa pedra aqui tem muito ali na mata Mas só que é distante pra gente trazer Aí pra trazer em grande quantidade Não tem como trazer no carro de mão, não Só no trator mesmo Pra fazer aqui o piso da casa tolinha Do alpendre, né? Mas é muito boa, viu? Um bagaço aqui É o fim da paula Eu vou colocar a panela E aí Muito bem Obrigado We Bão, pipopi, né, mano? Acabou? 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 o rapaz aqui é cruel barro do ouro é uma rapaz o inverno pegou aqui já foi cavado aqui já foi cavado aqui uns quarenta centímetros e tudo mais né nem o prefurador de solos é furo aqui o material que você tava mais estaca é boa pra furar buraco com terra de areia é melhor não a melhor coisa que a terra é bom então pega um barrozinho vermelho aqui um cavaleiro eu fiz o banheiro que ela tem que ser mais baixa né se baixar muito ela tem que passar mais eu acho que vai chamar aí pra cavar cada vez mais fica mais ruim é que vai pôr um pouco pra cavar eu mesmo que a gente tava cavado né é mais grande a gente tá ali tá aí só os pedaços eu acho que vou colocar outra aqui é bom ficar bem pertinho não tem uma regra né é eu acho que a gente tá aqui é bomöllim vou colocar uma regra que fica abre de e depois puxar mexe aqui pronto em você descaminha o segredo tá aqui do piso né e aí e aí e aí E aí E aí e aí e cá tá bom hein E aí é só mostrar que o pessoal como é o queimar que o que a gente faz aqui agora aqui ficou só o ouro pessoal só no jeito mesmo para colocar um moinho chumbado com concreto endurecer e pronto viu aí não sai do canto mais não show de bola olha só como é que tá ficando aqui foi puxado já esse lado só no jeito mesmo já já a gente vai queimar pessoal mostrar para vocês aqui como é que é que a gente faz aqui com cimento e a gente vai usar aqui ó xadrez coloca junto com cimento ó xadrez vermelho aí fica bonito né pai bem vermelhinho da cor do barro e aí e aí e aí Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. E tá aparecendo aí, né? É, aparecendo milho aí, a gente vai fazer. Cuscuz. Cuscuz moído no moinho. Aí é bom, viu? Tem que dar base, né? É. A basezinha, ó, já tá no canto. Aí a gente vai serrar no tamanho certo, né? Na altura certa. Aí é só colocar o moinho. E aí, ó, já tá no canto. 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 Ó, já tá no canto. E aí, 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 ó, já tá no canto. É, ó, já tá no canto. E aí, 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 ó... E aí, ó. Acho que uns dois pacotinhos já dá certo, né? Dá dois pacotinhos que dá cor, viu? Vamos ao próximo. Vamos lá. Aqui, quando ele for queimando, ele vai tirar o corante. Vai começar a criar cor. Tá vendo? Você vê aqui no balde, você vê dessa cor, mas ele vai criar cor. Tá vendo? Tá vendo? Cor bem... Ele vai criando a cor com o tempo. Aí ele vai se concentrando mais, pessoal, a cor. Quando secar... Aí quando secar, dá uma corzinha de barro, né? É, verdade. Da cor do barro. Essa cor aí mesmo. Olha aí. É, realmente a cor é se concentrando depois aí. Tá vendo aí? Agora, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Não tá dando cor? É, a cor fica bonita. Vai ficar toda dessa corzinha aí, ó. E aqui não vai ser alisado, pessoal. Vai ficar bem lisinho. Aqui no momento tá só espalhando, tá? Pra poder se concentrar pra poder queimar. Olha como fica bonito. Aí. Vai faltar o retoque. Vai faltar o retoquezinho ainda. Mas ali, ó, que já foi feito, ó. Dado o retoquezinho, né? Lá na frente. Fica bonito, viu? E aí. Olha lá tela tela, né? Mas tá bonito, viu? Aí. Ficou bonito, viu? Ficou bonito, viu? Aí tá bom. E aí? ... ... ... ... ... ... Então, vamos lá. antigamente também o pessoal fazia com aquele quadradinho né tipo o desenho no cimento mesmo tinha uma forma uma gradezinha né uma gradezinha que eles batiam aí deixava o formato é tipo cerâmica né imitando já cerâmica na época não tinha ainda não eles faziam os quadradinhos para ficar bonito eu vi uma casa todo o piso desse jeito aqui e desenharam os quadradinhos mas tem muitos cantos que eles não usam essa prática ainda fica bonito demais aqui ó depois de fazer assim aí colocava essa formazinha em cima batia um pouquinho ficar o formato aí tirava e ia fazendo todinha aqui vai ficar tipo uma cerâmica tipo azulejo né é um azulejo é que antigamente não era cerâmica era azulejo aham não usava cerâmica né era um material mais grosso mais rústico e fazer o mesmo formato já assim o cimento queimado ia fazendo ficava bem interessante viu é mas era feito em casa de fazenda pessoal que tinha mais condição né tá fiscal bojo tá fiscal bojo vai enxugando, ficando mais concentrada quase terminando, olha aí ficando só o ouro aí depois a gente vai fazer aquele reboco ali, até igualar ó, tá? ó, tá? ó, tá? ó, tá? ó, por conta da umidade, olha como é que ficou aí o fogão, ó, tá chovendo tá aprovado pai? tá bom tá bom? tá bom quase terminando, tá vendo? nesse ventozinho aí, piorou mais você ouviu lá no começo, não foi? o trabalho que ela estava tendo? sim assim mesmo tá bom ó, ok ó, ok ó ó ó Então, vamos lá. E aí, aqui a gente joga um pouquinho d'água amanhã, pessoal. Segunda-feira já tá no ponto aqui. Pode pisar, né? Pode ir. Tá no ponto aqui. E aí, aqui a gente joga um pouquinho d'água amanhã. Pessoal, aí, ó. Vê se é, Marco. Chegamos lá, né? Chegamos lá. Essa é uma... Uma batalha aqui, ó. Show de bola. Ficou bom, viu? Show de bola. Agora é só esperar secar, viu, pai? Ficou bom, não ficou? Encostar aí a porta pra gente ver, ó, pessoal. Tem um batente, né? A porta fica mais baixa pra esse lado. Mas dá certo, hein? Ficou bonito. Quando colocar o moinho aí, pronto. Aí, colocar a pia aqui também. Aí, pronto. Show! Vamos pintar aqui também supercal, ó. Essa parte aí ariscada, né? Rebocada. É, ficou bonito. É, a gente vai pintar aqui tudinho, ó. Dá mais claridade também. Bom demais. E o vídeo de hoje foi esse, pessoal. Muito obrigado por acompanhar até aqui. Agora é só aguardar secar, né? Aí, quando for segunda-feira já tá no ponto, né? É. E aí, galera, compartilha aí. Dá o like. Estamos juntos aí, viu? E agradecer aqui também ao Inácio, pessoal. Muito obrigado pelo apoio, né? Pelo carinho de estar aqui com a gente, né? Vem fazer o piso da gente aqui hoje. Piso da cozinha. Ontem veio aqui visitar a gente, né? Trouxe os pés de mangueira. Ele já tinha andado aqui uns pés de coqueira, gente, né? Mas a gente só tem a agradecer. Muito obrigado. Agradeço demais, né, Gabriel? Estar aqui junto com o Marco de novo. Compartilha, comenta. É isso, pessoal. Mandar um abraço hoje aqui pra Glacilene. É de Imperatriz, no Maranhão. Muito obrigado por acompanhar a gente. Josefa Pereira é de Segipe, mas mora agora em São Vicente, no litoral de São Paulo. Muito obrigado por acompanhar a gente também. Grande abraço, tá bom? Dona Geralda e seu netinho Lucas é de Gereissat, Fortaleza, né? Muito obrigado por acompanhar a gente. Ela disse que ficou apaixonada pelas pepinas, melancia e daqui a pouco tem milho, né? Ela disse que morasse mais pertinho e ia comprar da gente, né? Mas muito obrigado por acompanhar a gente. Juliana Estela Miranda. Ela pediu pra que a gente mandasse um abraço pro pai dela, né? Seu pai é Jadri São Moraes, Miranda. Grande abraço, meu amigo. Muito obrigado por acompanhar a gente. A gente agradece demais, tá bom? E pra quem a gente mandou um abraço por nome, se sinta abraçado pela gente, né? Por mim, pelo meu pai, pela nossa família. Por todos nós aqui, né? Que Deus abençoe a cada um de vocês. Um abraço pra todos vocês que acompanham o nosso canal. Muita felicidade. Deus abençoe a vocês todos. É isso aí, galera. Agradecer a todos vocês que chegaram até aqui no vídeo. Curso, comenta, compartilha. Deixa um comentário aí bacana, motivacional pra gente. É isso aí. Tamo junto e até a próxima. Tchau, galera. Tchau, até o próximo vídeo. Tchau, galera. Até o próximo. Serenozinho, ó, pessoal. Tá começando a serenar, ó. Já, já chega chuva, viu? Tá começando a serenar. Tá começando a serenar. Tchau, tchau. Obrigado.